Diretamente da ousadia, é o moleque da putaria, carai MC William, então só essa porra Dançando ela representa, ela tira a braba Que essa raba gigante é a mais top da quebrada Ela sabe provocar as invejosas, fica puta Rainha da malícia, nossa que lapa de bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança, que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança, que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, que vai mudar sua postura Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança, que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa lá dançar, deixa lá mexer a roupa Não mais cedo, a dança livre é meu dançamento escuro Não tem jeito e não tem como, esse é o Lucas do VG, neguinho Pega a visão Lucas, 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 Lucas do VG, não mente Dançando ela representa, ela tira a braba Que essa raba gigante é a mais top da quebrada Ela sabe provocar as invejosas, fica puta Rainha da malícia, nossa que lapar de bunda Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Então vai ser uma dança, 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 deixa lá dançar Deixa lá mexer a puta, deixa lá dançar Deixa lá mexer a puta Então vai ser uma dança, me vai mudar só pra oscura Diretamente da ousadia MC William Não tem jeito e não tem como, esse é o Lucas do VG Então só essa porra Pra avisar